E a decisão final ficou sensacional, né? Um joguinho pequenos razoável no primeiro tempo, depois bom técnicamente no segundo e emocionante, dramático, nessa prorrogação. Aí, Mário Sérgio. Ajeitando de lado a Paulo César. Fala pra Caio. Tenta a finta. Perde. Vem Mário Sérgio, com categoria. Bom amigo. Tenta o toque pra Tarciso. Saiu o Grão na marcação. Tarciso aperta em cima dele. Briga por ela com muita vontade. Tarciso, Paulo César, Magalhães, complementa e põe pra fora. Sete minutos e quarenta. Primeiro tempo da prorrogação. Aí, o Stein. Tirou. Viu. Aí, o time do Hamburgo. Renato. Olha o cruzamento. Leão sobe a dele. China lutando muito, sem condições. Bom amigo. Caio. Mário Sérgio. Pra bom amigo. Foi empurrado. Marca a falta, Michel Votron. Aí, repetição da falta. Do rol em cima de bom amigo. Paulo Roberto. Tem Renato pela direita. Renato pede bola, recebe. Prende. Arma jogada individual. Lá vai Renato. Enschroder para bater e ceder no lateral. Você se sente pela fisionomia do Renato, que ele já não... Ele não tem mais a condição física. Mas vai buscar forças. Sabe-se lá onde. Pra correr e partir pra cima do marcador. Aí, Paulo Roberto. Outra vez Renato lutando demais pela direita. Marcado por três. Vem Rolf em cima dele. Ele consegue cavar a falta em favor do Grêmio. Nove minutos. Primeiro tempo da prorrogação. Vai vencendo o Grêmio. Dois a um. Dois gols de Renato contra um de Schroeder. Tem a chance o time do Grêmio para um cruzamento na área. Vai no capricho, Mário Sérgio. Aí vai caprichar. Três na área. Ele tentou bater direto. Foi esperto, hein? Foi muito esperto. Porque o goleiro já saía pra cortar o cruzamento. Ela passou perto. Se vai no gol, o goleiro não volta. A intenção foi ótima. O goleiro podia levar um outro golzinho ali perto da mesma trave. O time do Grêmio. Um pouco nervoso, um pouco tumultuado. Mas pelo menos joga com o coração. E voltou a pensar em atacar. O Grêmio tinha esquecido de atacar no final do tempo regulamentar. E agora já volta, pelo menos, a exigir do Hamburgo a tensão defensiva. E distribuir melhor aí os jogadores em campo. Partida boa e bem disputada nessa primeira fase da prorrogação. Aí, Wittke. Aí a bola lançada na entrada da área. Schroeder bate outra vez de perna esquerda, mas joga fora. Passamos de dez minutos. Nesse primeiro tempo da prorrogação. Aí o jogador Schroeder, quando vai sarampo, vai bater à frente. Darciso brigando por ela. Ele se projetou em cima do jogador alemão. E o próprio Zarciso cometeu a falta. E Jerônimos vai para a cobrança. Bola rolada para Gros. Número oito. Tocando curta. Vem buscar rol. Gira para a Ternaia. Lançamento na entrada da área. O toque de cabeça. Mazzarop faz a defesa. Olha o Jacobs aí, ó. Olha ele de novo no ataque. É preciso mais atenção na marcação desse Jacob. A gente não cansa aí de repetir. Mas até agora ele continua tranquilão, destacando-se aí como o melhor atacante do Hamburgo. China respondeu mais uma. Caio antes de Hartwig. Paulo César Magalhães para frente. Renato não domina. Gros devolve. Aí o gol. E a falta cometida em cima dele. Matou bem a jogada o time do Grêmio. Tem pressa o Hamburgo. Tanta pressa que se atrapalha na cobrança. Paulo Roberto para Tarciso. Agora Tarciso. Para cima do Jerônimos. Parte para cima dele. Com o Paulo Roberto. O impedimento foi marcado. E tem pressão que não entrava impedido o Paulo Roberto. Não errou aí o senhor Toshikazu Sano. É, eu tenho certeza, Galvão, que não houve impedimento algum. Havia condição ali. Dois zagueiros do Hamburgo e o Bandeirinha agora prejudicou o Grêmio. Jacobs. Wittke. Ou tentou direto, jogou para fora. É só tiro de meta para Mazaropi. Doze minutos, primeiro tempo da prorrogação. Aí, a repetição do lance. O Rolf batendo para fora. Vai para o jogador do Hamburgo, que vai buscar. Mazaropi, evidentemente, não tem pressa. Aí, vai Mazaropi na cobrança. E o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio. E o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio. E o Grêmio, o Grêmio. Outra vez, Rol. Mas se malfeito para Wittke. Lateral, Grêmio no seu campo de defesa. Aí o Paulo Roberto recebendo a bola Forçando mais à frente Tarciso, Jerônimos tira Schlonder bate de cabeça Aí o Grock fica lá atrás pro Jacob jogar no ataque Van Hansen Rol Volta a crescer com o Hamburgo pelo meio Bola recuada, Jerônimos Renato mete a mão na bola e evita a passagem É advertido pelo Michel Votrô Deixa eu advertir Cartão amarelo pra Renato Vai mal Viu as costas, mostrou o número 7 Autor dos dois gols do Grêmio Jerônimos, o Líbero vai pra cobrança Aí o Renato de novo No capricho, o Jerônimo, bola na área Sobe todo mundo Gina, ele empurrou De León pro De León no atrapalhar Subiu e tirou de cabeça pulando numa perna só Hartwig vai pra cobrança Vai jogar na área Mas a reversão 14 minutos e 10 É, e essa intervenção aí do China É bem um exemplo de como o Grêmio tenta superar E jogar realmente com uma garra extraordinária Nessa fase da decisão Aí pela primeira vez no jogo Saiu sol aí na capital japonesa Iluminando um pouco mais o Estádio Olímpico de Tóquio Aí lateral para o Grêmio Estamos chegando ao final do primeiro tempo da prorrogação Vai vencendo o Grêmio 2x1 Outra vez lateral para o Grêmio Assim tá bom Vai saindo, vai ganhando espaço E vai principalmente ganhando tempo Aí o Félix Baguette Paulo César Magalhães Aí o Tarcísio Que é um leão Outro impedimento é marcado contra Caio E Jerônimos tem pressa 15 minutos Pode terminar esse primeiro tempo da prorrogação Magat O lançamento Corte lá pra direita Paulo César Magalhães acompanha Foi inocentemente no lance A bola cruzada pra trás A chance Ivan Hansen Falta espaço A bola batida Mazarop Jakobs outra vez E sempre o Jakobs Mas o Mazarop faz uma grande defesa Agora Outra vez o Paulo César Magalhães Que eu tenho impressão Ele é um ótimo lateral Ele deve estar desesperado, garoto Ele foi de uma inocência Incrível na bola Permitindo a passagem Do Vermeier E depois o Mazarop teve que salvar tudo Uma falha lamentável Do Paulo César Já acabou o primeiro tempo aí Marcador de 1 a 0 Mas o lateral esquerdo É um setor vulnerável Da defesa do Grêmio Por muito pouco Vocês veem a repetição Do belíssimo segundo gol Do Renato Por pouco o Hamburgo não empatava Uma grande defesa Do Mazarop Que faz uma partida Excelente Vamos então Por ordem do senhor Michel Votron Para o segundo tempo Da prorrogação Aí não há descanso É virar e começar Quinze minutos Se for Sendo atendido ali o Jacobs Supercilho direito Um leão Número 4 o Jacobs Grande figura no jogo Um dos destaques absolutos Junto com o Mário Sérgio E com o Renato Mário Sérgio sumiu um pouco Deve ter cansado É claro Ele cansou um jogador Com a idade do Mário Sérgio Foi condicionado Para esse jogo Mas ainda assim Ele dá calma E dá talento E é muito importante Para o time Ainda assim Aí as duas feras do Grêmio Mário Sérgio e Renato O homem da criação E o homem da definição Começa a prorrogação Em seu segundo tempo Quinze minutos Para a decisão Do título mundial Interclubes E a duas horas e doze minutos Da madrugada de domingo Dia onze de dezembro De mil novecentos e oitenta e três Mário Sérgio Caio tenta a jogada Apertou em cima dele Wehrmeier Vamos marcando agora Minuto a minutos Quinze minutos finais Dessa prorrogação O Grêmio vai vencendo Dois a um Jacobs Para Wehrmeier O lançamento Sempre na área De Leão Escorou de cabeça Paulo César Magalhães Gira para longe Bate forte Caio ajeita no peito Fica difícil Trabalha bem Para Tarciso Renato O parte acionado O contra-ataque Pode ser bom Vai Tarciso Acredita Enfiou-se pela direita Entrou em cima dele De qualquer maneira De qualquer maneira o Grão Para cometer a falta Que o Tarciso Ia na cara do gol Outro que impressiona Inclusive pelo vigor físio Já passou dos trinta Há muito tempo O Tarciso O jogo é esse mesmo Lançamentos Velocidade Fazer um revezamento Aí uma vez O Renato Outro Tarciso Pela direita Que é aí Que é o mapa da mina Olha A posição é Excepcional Para uma cobrança De Mário Sérgio Caprichou Perna esquerda Jogou por sobre O gol De Stein Veja o que tinha que fazer No jeito Procurou o ângulo Superior esquerdo E errou O Mário Sérgio Um minuto e quarenta Lá vem o Amurgo Vai deck Cometendo a falta Ele empurrando aí O jogador O jogador O time do Amurgo 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 O gobiou o Grêmio Na marcação Wittke Tem bola na área Todo mundo sobe De Leão tira Mário Sérgio briga China Um leão Bate pra frente Bola vem saindo Em lateral Para o time do Amurgo Dois minutos e quinze Segundo tempo da prorrogação Olha o Stein aí Gró Ele ficou no lugar do Jacobs Que o Jacobs é centroavante Outro corte de cabeça Cai o bobiou Rol Lançamento Bagat Joga pra área Tira China Em Paulo César Magalhães Escora de cabeça Mete o pé direito na bola E joga longe Aí o Paulo César Magalhães Voltando pra sua posição Três minutos Segundo tempo Da prorrogação Vai Hartwig Pra cobrança Brigando por lá Caio Auxiliando a defesa O toque de cabeça Foi do jogador Olha aí Número sete Esse é o Magalhães O Grêmio deve evitar Esse desespero aí De recuar todo Ficar olhando pro relógio Manter o seu sistema defensivo Fechadinho Alerta Mas continuar no ataque Continuar forçando A defesa do Amurgo Porque os passos Estão aí mesmo Pro contra-ataque Não pode ficar Entregando toda A iniciativa ao adversário Olha o contra-ataque Do time do Grêmio É bom pela direita Renato Tentou trafim Até se escapuliu Quando ele tentou Puxar na perna esquerda Tentativa de contra-ataque Do Hamburgo Paulo César Magalhães Escora Mário Sérgio Trabalha na perna esquerda Com Caio Faz a proteção Tenta fugir Magat vai em cima dele A falta já foi marcada Pelo senhor Michel Vaudreau Alta de Magat Em cima de Caio 4 minutos Segundo tempo De prorrogação 11 minutos Para o final Sai jogando China Mesmo sem condições Toca pra entrada da área Ainda China brigando Bate errado pra trás Bom Tenta o lançamento Na velocidade Na ponta esquerda É muito bom Para a Paulo Roberto Vai nele Ele vai tentar Novo cruzamento Joga fechado Mazzaropi Sai do gol É dele Tem pressa Mazzaropi na devolução Tentando pegar o contra-ataque Olha o Caio Hieronymus Na devolução Einstein Com as mãos Sai com o Vermaier Aí ele perdeu De uns 10 a 0 Da bola Só lateral Para o Grêmio Que evidentemente Não tem pressa Para a cobrança